Música Fala galera, eu sou Álvaro Lima, sou professor de bateria na Escola Musical Brasil, aqui em Atibaia, São Paulo. Essa é a minha mini aula e hoje eu optei por falar sobre um assunto que muitas vezes passa desapercebido para o baterista, principalmente para o baterista iniciante, que é o movimento de Up e Down de pulso. Hoje a gente vai ver de onde ele veio, como que a gente pode aprender a fazer esse movimento e como que a gente pode aplicar ele na bateria. Então vamos lá. Bom, mas onde vem esse nome Down e Up? Bom, para quem não sabe, Down é baixo e Up é cima em inglês. Mas isso surgiu na orquestra. O maestro quando vai fazer uma contagem para a orquestra, ele usa uma movimentação com as mãos. Então no caso do compasso quaternário, ele vai fazer assim, 1, 2, 3, 4. Mais ou menos assim, né? Então você percebe que o 1, que é o tempo forte do compasso, é feito para baixo, certo? 2, 3, 4. O tempo 4, que é o tempo fraco do compasso, é feito para cima. Então a gente tem o tempo forte, Down, para baixo, e o tempo fraco, Up, para cima. É daí que surgiu o Up e Down. Na bateria funciona um pouco diferente, porque a gente considera Down Beat todas as cabeças de tempo, ou seja, tempo 1, 2, 3, 4. E a gente considera o Up Beat, o contratempo, o E, a nota que fica entre um tempo e outro, ou seja, 1, E, 2, E. O E é o Up Beat, o 1 e o 2 é o Down Beat, ou seja, nota forte, Down, nota fraca, Up. Para a gente tocar isso na bateria, a gente usa uma movimentação de punho. Então vamos ver como que a gente pode fazer esse movimento com as mãos. Bom, e como que fica esse movimento quando a gente vai tocar ele, né? Bom, você tem o movimento Down, é o movimento para baixo. Você desce o punho e toca com a cabeça da baqueta uma área maior aqui da borracha. Vai pegar com a cabeça inteira da baqueta. Quando você faz o movimento Up, você vai levar o pulso lá para cima, certo? Fica nessa posição aqui e você vai tocar só com a ponta da baqueta, certo? Só uma parte da ponta da baqueta vai encostar aqui na borracha. Então esse é o Up e esse é o Down. Quando você fizer esse movimento, naturalmente o Down vai ter uma acentuação maior. Então você vai primeiro treinar só esse movimento. Pega a mão direita e faz Down, Up, Down, Up, Down, Up, Down, Up, Certo? Prestando bastante atenção aqui no pulso, tem que fazer esse movimento. Treina também com a mão esquerda. Down, Up, Down, Up, Down, Up, Down, Up, Down, Up. Bom, um exercício básico para a gente treinar isso, a gente pode fazer com um grupo de semicolcheias, né? Ou quatro, vamos pensar em quatro semicolcheias em um tempo. A gente vai tocar na primeira nota, a gente vai fazer o Down com a mão direita. E aí a gente vai fazer uma nota bem baixinha, outra nota bem baixinha com a mão esquerda, certo? E depois uma nota de Up com a mão direita. Então vai ficar assim, Down com a mão direita, nota baixinha, Up. Essa nota baixinha a gente pode chamar de Ghost Note. Então fica assim, Down, Ghost, Ghost, Up, Down, Ghost, Ghost, Up, Down. Então vai ficar direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, certo? No ciclo vai ficar de duas em duas, como se fosse um Double Stroke, tá? Então fica assim, ó. A gente vai fazer o Down, Ghost, Ghost, Up, Down. Então vai rolar o Up e Down só na mão direita nesse primeiro exercício. Down, Ghost, Ghost, Up, Down, Ghost, Ghost, Up, Down. Coloca o metrô no pra estudar, ele vai marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Treinou com a mão direita, aumenta esse BPM, vai estudando mais rápido. Depois você tenta com a mão esquerda, certo? A mesma coisa, Down, aí Ghost, Ghost com a mão direita e Up, Down com a mão esquerda. A mesma coisa, só que invertendo a mão, né? Então com a mão esquerda, Down, Ghost, Ghost, Up, Down, Ghost, Up, Down. Treinou, tá fácil, aí você vai lá, aumenta o metrônomo. 1, 2, 3, 4, 1. Vai fazer esse movimento. Ficou fácil com a mão direita, ficou fácil com a mão esquerda, aí você vai tentar intercalar. Faz com uma mão, depois passa pra outra sem parar. Pode fazer 1, 2, 3 ou 4 compassos seguidos de cada um. Então vai ficar assim, por exemplo, um compasso de cada um, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, mesma coisa, vai acelerando. Percebe que você tem que ter um movimento aqui, ó, constante no punho, que vai parecer assim, o movimento de uma cobra, assim, certo? É esse movimento que você tem que ter no punho, quando você tá tocando. Esse movimento vai deixar a sua acentuação, a sua levada mais fluida na hora de tocar. Bom, vamos ver como que isso fica lá na bateria. Bom, o movimento de up e down vai te ajudar muito mais na questão dos acentos, né? A nota mais forte fazer com down, a nota mais fraca fazer com up, tá? Na hora da levada do groove, vai transformar o groove em uma levada mais solta. Você fica mais à vontade, a banda fica mais à vontade, melhora todo no geral, tá? Eu vou tocar um groove tocando sem fazer o up e down e fazendo o up e down pra vocês perceberem a diferença. Sem o up e down. Fazendo o up e down. Certo? Ou o groove com o up e down, ele fica mais solto, tá? E daí eu sugiro você fazer assim. Pega um groove, uma levada que você conhece, e estuda ela fazendo o up e down. Coloca o up e down na levada e estuda ele bastante, prestando atenção aqui no movimento do pulso. No down, ele vai pegar aqui na borda do chimbal, tá? Aí ele vai pegar aqui com o pescoço da baqueta e o up vai pegar em cima do chimbal com a ponta da baqueta. Então você tem o down e o up. Vai fazer o down na cabeça do tempo, o up no contratempo, no e. Então vamos pegar uma levada qualquer e vamos treinar o up e down. Depois você pode pegar e inverter, fazer o down no contratempo e o up na cabeça. Então você vai começar com o up. Vai fazer um, e, dois, e. E aí você vai inverter e ele vai dar um swing maior na hora de fazer a levada. Vou dar um exemplo. Depois que isso aqui estiver legal, você pode fazer invertendo, igual a gente fez lá na borracha. Toca o mesmo groove, fazendo o down na cabeça, o up no contra, e depois inverte sem parar, faz o up na cabeça e o down no contra. O que vai acontecer na hora de tocar? Quando você acabar o groove, você vai fazer dois up para inverter e depois você vai fazer dois down para voltar no primeiro, certo? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo disso. Um, dois, três, quatro. Treinando dessa maneira, você vai treinar o up tanto na cabeça quanto no contra e vai melhorar esse seu movimento aqui. Na hora de fazer nos tambores, você vai usar o up e down na acentuação, aqui na caixa, quando você vier para os tambores. E aí você tem um outro movimento que você usa também nos tambores para fazer o acento, que é o que a gente chama de chicote. É um movimento que vai estar baseado no up e down, é mais ou menos a mesma coisa. Só que o down você toca no down e toca no up. O chicote você só levanta e desce a mão para dar uma nota só. Mas treinando o up e down, você já de quebra está treinando esse movimento também do chicote, certo? Então você vai acabar tocando tanto o groove quanto as viradas mais soltas, mais bem acentuadas, certo? Vou dar um exemplo de uma aplicação geral. Então você vai começar a fazer o que a gente chama de chicote. Então você acaba tocando mais solto. Usando aqui a movimentação, fica mais fluido. Bom, se você quiser conhecer esse movimento do chicote mais a fundo ou tiver outras dúvidas, você pode deixar um comentário, sugestões, críticas. Estou aberto a ver todas as ideias, publicar mais vídeos, tirar suas dúvidas ou corrigir alguma coisa, eventualmente tenha falado de errado. Então espero que seja útil para vocês. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.